A lua de mel com o governo Lula acabou, é o que mostra a pesquisa Quest divulgada hoje. A lua de mel com o governo Lula acabou, diz a mandinha petista. A petistinha, a mais petistinha de todas, dizendo que a lua de mel acabou. Já tá nervosinha com o governo Lula, já tá pé da vida porque o Lula não chamou o ramar de terrorista, ou demorou muito pra poder chamar. Ou seja, a galera começa a pular do barco. Aconteceu agora e isso pode ser o fim do Lula, exatamente. O que pode ser o fim do Lula? O que está acontecendo agora no Brasil que pode ser o fim do Lula? Vamos falar isso pra você. E também vamos falar uma coisa muito séria. Ontem à noite, aqui nos Estados Unidos, foi noticiado em toda a mídia que Estados Unidos entra no conflito. Estados Unidos usa os caças F-16 para bombardear algumas bases supostamente iranianas na Síria. E nós vamos explicar pra você o que está acontecendo. É uma escalada pra terceira? É uma escalada pra um conflito global? Vamos... Eu boto o pé no chão, calmado. Eu sei que são seis horas da manhã ainda no Brasil. Relaxa, mas vamos ver ainda... Vou explicar pra você o que está sendo falado aqui nos Estados Unidos. Vamos fazer um giro de notícia rápido. No finalzinho, ver duas perguntas de alguns membros e a gente termina. Vamos tentar fazer esse vídeo em 22 minutos, como a gente fazia algum tempo atrás. Vamos voltar com os vídeos de 22 minutos. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Precisamos nos unir. Uma das coisas que vai terminar com esse governo é a nossa união. Uma das coisas que vai fazer com que esse governo realmente termine, que seja o fim do Lula, é a união da direita. É você se inscrever no meu canal. É você compartilhar nos grupos de WhatsApp. É nós estarmos juntos nessa luta. Lembrando a você que nós temos um vídeo todos os dias, dois horários. Seis da manhã e às vinte horas. E vou tentar fazer os dois vídeos em 22 minutos. 20 minutos, no máximo 25, no mínimo 18 minutos, pra ficar assim algo que realmente você consiga perceber, entender bem do que está falando. Tá bom? Então vamos entrar primeiramente naquilo que a Mandinha Petista falou. Vamos lá. O governo Lula acabou. É o que mostra a pesquisa Quest divulgada hoje. Uma queda na aprovação, na popularidade do governo, de seis pontos percentuais. De 60% em agosto. Havia subido paulatinamente de abril até agosto, pra 54% agora. E o que justifica isso? Uma parte sempre é a economia. Aumentou em nove pontos percentuais, aqueles que têm a percepção de que a economia piorou este ano. E empatou com aqueles que acham que a economia melhorou. Ou seja, mau sinal. Luzes amarelas todas acendendo. Também há uma percepção do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, de que a oposição conseguiu reencontrar o rumo, recolocando a pauta de costumes no centro do debate. E quem abriu a porta pra isso foi o STF, ao pautar a descriminalização do abril. Vamos parar um pouco a Amandinha Petista aqui. Então, primeira pauta que ela diz, de acordo com a pesquisa, é a economia. E a gente sabe que o peso ou sim... Porque eu tava conversando com o pessoal do WhatsApp, by the way, muitas pessoas me mandam mensagem, tava lendo hoje. Fábio, me manda esse vídeo. Fábio, me manda aquele vídeo. Fábio, pessoal, não tem como mandar o vídeo pra vocês num comentário. Seriam... Eu ia passar o dia todo colocando o vídeo. Se você quer qualquer vídeo que eu faça, qualquer vídeo que eu use, entra no nosso WhatsApp, que tá na descrição, e eu mando pra você. É só me marcar ali. Fábio, pode mandar aquele vídeo da Amandinha Petista? Eu mando pra você. Fábio, pode mandar o vídeo daquele cara que fala do QI? Eu mando pra você sem problema nenhum. Mas no comentário fica muito difícil de eu fazer. Tá bom? Então, entra no nosso grupo de WhatsApp e você vai conseguir receber todos esses vídeos. Então, eu tava falando com as pessoas que é o seguinte. Nós temos basicamente no Brasil três tipos de pessoas que votaram pro Lula. Você tem aquela pessoa que se beneficia com o Lula. Ou seja, o cara que vende camisa do Lula. O cara que vende coisas, trabalha. O negócio dele é o Lula. Por exemplo, um cara que trabalha na Rede Globo e a Rede Globo recebe tanto dinheiro do Lula. Então, essas pessoas votaram pro Lula não porque eles acham que o Lula é bom, o Lula é ruim, que o Lula é... Não, não. Eles sabem quem o Lula é, mas para eles se aproximarem do Lula, para eles votarem no Lula, fazer campanha pro Lula, faz eles ganharem dinheiro. É o pão deles. Então, por isso que eles se vendem, eles vendem o caráter deles, eles vendem a dignidade que eles tinham, todos os princípios, para seguir o dinheiro que, no caso, seria apoiar o Lula. Esse é o primeiro. O outro, nós temos aquelas pessoas que são muito humildes e manipuladas. Aquela pessoa que mora lá no interior e ele realmente é aquela pessoa que foi enganada pelo Lula a acreditar que Lula ia ajudar. Porque a esquerda no mundo é muito simples. Ela cria o pobre e depois ela vai até o pobre, dá uma migalha, uma esmola e diz que está ajudando a tirar o pobre da pobreza que ele acabou de criar. É assim, né? Eles criam a doença para depois vender a cura. Mais ou menos isso. Então, a esquerda cria pobreza no mundo todo. Uma vez, a pessoa pobre diz que o governo vai ajudá-los. Entendeu? A direita quer que você deixe de ser pobre. A esquerda, não. A esquerda quer que você seja pobre porque, enquanto mais gente pobre, mais pessoas vão receber ajuda, quer dizer, a esmola do governo e vão pensar que o governo está ajudando. Poucos sabem, eles, que eles estão pobres por causa do próprio governo que os deixam pobres. Então, essa é a segunda classe de pessoas que votam para o PT. A terceira classe é aquele cara que é um cara inteligente, é o cara que teve nojinho estético do presidente Bolsonaro. Então, ele teve nojinho estético do Bolsonaro, então, ele prefere votar para o Lula. Mesmo sabendo que o Lula fez o que fez, que o Lula foi preso por tudo o que ele fez, o cara prefere votar para o Lula do que o Bolsonaro pelo nojinho estético. porque durante um ano esse cara brigava com a gente. Você brigava com ele e ele brigava com você. Então, agora que a eleição aconteceu e Lula ganhou e ele comemorou, ficou tudo feliz, agora que ele vê que o negócio está pior do que na época do Bolsonaro, ele não tem a coragem de chegar até você e falar olha, você estava certo, eu errei. Ele não tem coragem de dizer que errou. Então, ele continua mesmo sabendo que Lula está destruindo o Brasil, ele não vai dizer para você que ele errou. Ele vai começar a dizer ah, eu não voto mais para o Lula. Ah, mas eu também não voto mais para o Bolsonaro. Ah, mas eu não voto mais para o Lula. E assim vai. É essa gente que tem por aí. Entendeu? Então, essas pessoas, essas, o nojinho estético, a maior dor dele está no bolso. Como a economia agora começa a afundar, como a gente está vendo os preços aumentando, mesmo o Lula mexendo os pauzinhos ali para trocar, como é que você sabe quem é pobre e quem não é, toda essa magia que o Lula faz, as pessoas começam a sentir a dor no bolso. Então, por isso que essa pesquisa, ela diz que muitas pessoas estão indo ao contrário ao Lula. Por quê? Por causa também da dor no bolso. Outra coisa que a Amandinha Petista falou aqui é que as pessoas também estão indo contra o Lula pela pauta conservadora, porque o STF quis fazer a lei do aborto, o STF liberação das drogas, tudo isso nós sabemos que é uma pauta da esquerda. A esquerda quer liberar o aborto, a esquerda quer liberar as drogas, nós sabemos disso e a maioria da população brasileira é contra. Só que durante a campanha quando nós falávamos isso, nós éramos censurados, não podia dizer, porque supostamente era fake news. Ué, fake news? Olha o que está acontecendo agora. Você viu algum deputado petista querer ir para cima do STF? Não tem, porque eles concordam com o que o STF está fazendo. Na verdade, o STF parece o petista numa porta de fundos. É isso que parece o STF. eles estão fazendo políticas petistas pela porta do fundo, porque pela porta da frente não dá para fazer porque o pessoal parece que está vendo. Então é isso que está acontecendo. Então vamos continuar lá. ... até a 12ª semana de gestação, por mais que tenha sido interrompido, o estrago, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. ... e a porta aberta para a oposição. Vamos lá. ... ao pautar a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, por mais que tenha sido interrompido, o estrago, né? E a porta aberta para a oposição fazer o seu estardalhaço já começou. Teve marco temporal, a paralisia do Congresso na aprovação de pautas econômicas e também a percepção da população de que, um, Lula demorou a classificar o Hamas como grupo terrorista e, dois, as viagens presidenciais têm sido excessivas. Para Felipe Nunes, o governo precisa focar economia, economia, economia. O Lula tem que parar de tentar ganhar o Prêmio Nobel e ajudar a Fernanda Haddad a tocar uma pauta difícil, muitas vezes impopular, de aumento de arrecadação que passa também por um aumento de... A gente vê que a Amandinha Petista chorando. Cara, quem te viu, quem te vê, né, rapaz? A Amandinha fazia o L, fazendo o L, mas agora fazendo o L com muita lágrima nos olhos. Amandinha, vou dizer para você. Mas tem gente que é um absurdo. Olha essa aqui, essa aqui você não vai acreditar. Olha essa aqui. Está com uma inflação, então, tranquila. Ela subiu, ela subiu de 3,99 para 4,61 no acumulado de 12 meses. Mas isso é preocupante? Não, porque ela está comportada, como disse o Gustavo. Essa alta era esperada. No ano passado, julho, agosto, setembro, teve deflação forte provocada artificialmente pela retirada dos impostos nos combustíveis. então era esperado que mesmo a inflação ficando baixa a cada mês, ela subiria no acumulado. Cara, é aquela coisa, né? Rapaz, é lógico que o governo Lula, a Globo, faz muito mais dinheiro. Faz tanto dinheiro que a inflação subiu, mas está tranquila. Quando a economia na mão do Bolsonaro melhorava, depois de melhorar muito e muito, 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 chegaram a um ponto que ele não conseguiu mais esconder, eles disseram, a economia despiora. E no governo Lula, a inflação aumenta, a inflação subiu, mas está tranquilo. Está ruim, mas está bom. Ah, meu Deus do céu. Está ruim, mas está bom. Aumentou, mas está tranquilo. Entendeu? É besteira. É inacreditável manipulação. Porque nesse momento que nós enfrentamos grandes problemas, como a Mandinha Petista mostrou, um dos maiores problemas que nós temos é o que? Financeiro, subai, a dor no bolso do povo brasileiro é muito forte. Nós temos a criminalidade, o Brasil é um país perigosíssimo, e tudo isso aí. E como a gente falou até mesmo no vídeo de ontem, o Dino, o Lula, em vez de botar dinheiro ali aonde realmente tem que botar, que é na segurança, o Lula colocou dinheiro na manipulação. Então você entende o que? Mas dinheiro está indo para propaganda. O que a propaganda faz? Manipula. Propagandas manipulam. Então ele bota dinheiro na propaganda, tira dinheiro da segurança pública. Então você tem uma ideia do que acontece com esse desgoverno. Então o povo brasileiro está vendo que financeiramente está ficando ruim, está mais difícil de comprar coisa, tudo está ficando mais caro, então é um problema sério. Nós temos o problema da questão das pautas conservadoras, que o povo brasileiro luta por essas pautas, a questão que nós já falamos do aborto, etc. Ou seja, muita coisa acontecendo para que esse governo termine. E muitas pessoas entram no meu canal e falam, Fábio, a gente tem que parar de falar de guerra, temos que falar do Brasil. E eu sempre explico essas pessoas. Galera, falar da guerra de Israel e Ramaz nesse momento é falar do Brasil. Por exemplo, Amandinha Petista, ela está pé da vida porque ela já criticou o Lula duas vezes falando claramente que essa falta de caráter desse desgoverno de dizer que Ramaz é terrorista demorou muito. E quando fala, parece que nem está chamando de Ramaz. Ele fala terrorista, depois fala Ramaz. ele nem fala Ramaz é um grupo terrorista, nem fala isso. Sem contar que vários deputados petistas assinaram a cartinha dizendo que eles não são petistas. Isso é ir lá em 2021. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender esse jogo que eles vão fazer nesse joguinho aí e aí. A guerra tem muito a ver. Então, Amandinha Petista começou agora a dizer, falar mal do Lula por causa da guerra. E muitas pessoas que eram nojinho estético pularam do barco exatamente pelo posicionamento do Lula a ser contra Israel. Ali, muita gente no nojinho estético falou, não dá, não dá. E pularam do barco. Então, falar dessa guerra, mostrar o que está acontecendo, mostrar a ação do Lula, mostrar que o Lula está mais para o lado errado como sempre do que do lado certo, isso é importantíssimo da gente fazer. Então, vamos continuar. Falar de Israel, dessa guerra, é falar do Brasil. E nós precisamos que esse governo afunde. E a Amandinha Petista indo para cima do Lula. Vamos lá na outra próxima matéria e depois a gente termina com a com o giro de notícia. Então, Estados Unidos acaba de entrar em conflito. Isso aqui é interessante e a gente vai tentar responder para você, Fábio, isso aí é uma escalada, isso aí é uma terceira G. O que vai acontecer? Vamos lá. América contra ataca. F-16 conduzem ataques aéreos contra forças próximas irarianas na Síria. Próximo. Iranianas na Síria em retaliação por mais de uma dúzia de ataques de foguetes que feriram 21 soldados dos Estados Unidos desde a atrocidade de Hamas. Então, vamos entender. Os Estados Unidos já vinham avisando ao Irã, avisando aos terroristas que era para parar de mandar mísseis para as bases americanas que eles iriam atacar. Lembrando que os Estados Unidos tem dois porta-aviões naquela região são vários cruzeiros submarinos torpedreiros vários caças são mais de 100 caças entre eles os mais top do F-35 tem mais de 5 mil soldados contando os que estão nos porta-aviões contando os que estão nos navios e os que estão ali nas bases militares mais soldados estão indo agora para aquela região do Oriente Médio ou seja os Estados Unidos estão fazendo uma demonstração de força para que isso não venha a se escalar para uma grande guerra então é isso que está acontecendo as pessoas têm que entender vamos lá dois locais controlados pelo Irão no leste da Síria foram atingidos por ataques aéreos dos Estados Unidos nas primeiras horas da sexta-feira em retaliação a uma série de ataques contra bases dos Estados Unidos na Síria e no Iraque o Pentágono enviou dois caças F-16 para atacar um depósito de armas e uma fábrica de munição perto de Abu Kamau ambos os locais eram administrados pelo corpo da guarda revolucionária do Irã aqui que está escalada isso aqui é coisa do Irã então isso aqui é perigoso precisamos observar precisamos prestar atenção e eu estou aqui nos Estados Unidos levando informação para você tudo que acontecer vai acontecer aqui primeiro o Pentágono disse aos ataques o Pentágono disse que os ataques não estavam relacionados a uma guerra de Israel claro que sim né pessoal mas analistas disseram que foram concebidos para enviar um aviso ao Irã para não tirar vantagem da turbulência regional o ministro dos negócios estrangeiros do Irã Rossi Amir Abdullah disse nas ações unidas na quinta-feira que se a ofensiva de Israel contra Hamas não terminar os Estados Unidos não serão poupados deste fogo olha a ameaça aos Estados Unidos não houve relato de vítimas no ataque das quatro e trinta e uma autoridade dos Estados Unidos disse a Jeff Seldin na Voice of America que os locais foram escolhidos porque não havia civis presentes é a primeira vez desde março que a administração Biden autoriza ataques contra alvos ligados ao Irã na Síria e no Iraque e surge depois de uma série de ataques iniciados de 7 de outubro aqui está o ataque recente ataque on US bases então aqui são os ataques que foram as bases americanas aqui você vê uma foto do avião americano que bombardeou essas bases então está aqui os Estados Unidos não procuram conflito e não tem intenção nem desejo de se envolverem em novas hostilidades mas esses ataques apoiados pelo Irã contra as forças dos Estados Unidos são inaceitáveis e devem parar disse o Lloyd Austin o secretário da defesa dos Estados Unidos então pessoal vamos ficar de olho porque eu vou levar todas as matérias para você ficar de olho aqui para realmente a gente ver o que realmente está acontecendo porque isso aqui queira eles dizer ou não é uma escalada tá uma escalada está aí não estou dizendo para você que já estamos aqui numa terceira guerra não estou dizendo nada disso mas estou dizendo que é uma escalada está aumentando porque os Estados Unidos agora literalmente atacou bases do Irã em na Síria mas atacou e o Irã vem ameaçando os Estados Unidos vamos ver se o Irã agora vai retaliar e fazer algum ataque aos Estados Unidos mais forte vamos ver se vai haver retaliação Rogério Marinho aciona TCU sobre arte exposta no Banco Caixa que mostrava políticos no lixo e Bolsonaro defecando na bandeira parabéns Rogério Marinho parabéns aos deputados e senadores de direita que vão para cima disso eu já falei a direita peca muito às vezes em deixar tudo acontecer tem que processar tem que levar eles para a justiça sempre quando isso acontecer não podemos dar mole vamos lá Flávio Dino bloqueia Nicolas em redes sociais após crítica o Dino ficou tristinho é uma vergonha esse juiz rapaz demitida por Lula ex-presidente da Caixa já elogiou política de inclusão de mulheres cara a gente tem esse vídeo aqui a gente tem que mostrar porque realmente eu vou dizer para você é um absurdo que a gente vive hoje nesse nosso Brasil virou o Brasil da piada olha só isso aqui pessoal eu já vim aqui anunciar para o senhor primeira mão que a Caixa é o primeiro banco brasileiro e um dos poucos do mundo e uma das poucas empresas inclusive do Brasil do mundo a ter hoje a maioria de mulheres na alta administração dos 12 vice-presidentes que nós temos 6 são mulheres e comigo na presidência são 7 e isso é graças ao seu governo a sua política de defender a igualdade de gênero o salário igual respeito à diversidade e é um fato inédito no Brasil é um fato inédito e nós estamos muito felizes na Caixa com a sua orientação e com certeza com essa política a inclusão nesse país vai ser de verdade parabéns eu espero que nós logo a inclusão vai ser de verdade acabou de ser emitida mandado embora e colocaram um homem no lugar dela tomara que tenha saído fazendo o L ai tadinha você vê que é tudo hipocrisia esse governo não se importa com nenhuma mulher não se importa com negro não se importa com pobre não se importa com gay é tudo mentira olha aqui por exemplo essa página aqui do professor rock olha aqui você tem o título você tem o nome do canal tá vendo aqui as visualizações embaixo transmitido a 8 horas aqui o canal do inteligência artificial inteligência limitada transmitido a 1 dia transmitido a 1 dia transmitido a 5 horas então todos os canais todos os vídeos ele tem um horário ali onde ele diz que o horário que foi transmitido tudo isso tá bom então Deus abençoe todos vocês você tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida eu vejo vocês hoje à noite às 20 horas tchau tchau